Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no DoraMai. Em um DoraMai News eu comentei que o reality A Batalha dos 100 tinha chegado ao fim e com ele uma onda de polêmicas envolvendo os participantes e até mesmo a final do reality. E vocês super se interessaram e pediram por um vídeo contando tudo e hoje eu trago esse vídeo pra vocês. A Batalha dos 100 é um reality sul-coreano que estreou em 2023 na Netflix, tem nove episódios legendados e dublados. A proposta do reality é encontrar o físico perfeito através de competições que exigem força, técnica, equilíbrio e inteligência. O reality foi um total sucesso na plataforma em todo o mundo e até quebrou recordes de audiência dentro da própria plataforma da Netflix. Logo após o seu fim, começou a sair algumas polêmicas que ninguém esperava. Uma semana depois que o reality tinha chegado ao fim, ninguém nem esperava mais notícias sobre reality quando fomos surpreendidos e infelizmente com notícias nada boas. Começando pela acusação de que um dos participantes havia sido preso por agredir a sua namorada. A delegacia de polícia de Cangnam comentou que prendeu um atleta de 31 anos da seleção nacional acusado por agredir a namorada. A prisão foi declarada após uma investigação, quando a namorada do atleta disse ter sido agredida pelo seu companheiro. Além da prisão do atleta, uma arma que teria sido utilizada na agressão também foi apreendida. Inicialmente a gente teve essa notícia sem que o nome tivesse sido revelado mas como vocês conhecem a internet, né, especulou, caçou, é maior que FBI e descobriu quem era esse participante e infelizmente era o Song Min. Claro que a gente não queria que fosse nenhum, mas eu particularmente tinha gostado da participação do atleta no reality e pra mim foi bem decepcionante, mas ele cometeu algo errado e tem que pagar por isso. Não bastava um participante ter sido preso porque agrediu a sua namorada, logo depois nós fomos surpreendidos com a notícia de que a Kim Da Young, participante do reality, foi acusada pelos seus ex-colegas de praticar violência escolar durante a época de escola há 14 anos atrás. Os relatos alegavam que ela extorquiu o dinheiro dos colegas, levou eles pra uma sala de karaokê e agrediu fisicamente. Logo depois, a atriz postou um longo texto no Instagram admitindo que cometeu sim a violência escolar, mas negando qualquer agressão física. Ela admitiu então ter extorquido o dinheiro dos seus colegas, mas não ter agredido eles. Um participante do reality disse que era apenas verbalmente abusivo com os outros alunos e que fazia isso para discipliná-los. No texto da Kim Da Young, ela disse estar arrependida e pediu desculpas às vítimas, à equipe do programa e aos espectadores. Tá, Carol, mas tem como ficar pior? Tem sim, porque logo depois nós tivemos a final do reality envolvida em polêmica, aonde existia a possibilidade de haver uma manipulação para esse final aí, fazendo com que outra pessoa ganhasse. A gente teve vários jogos, até que chegou ali na semifinal que ficaram 5 participantes, logo depois teve 4 jogos que foram eliminando um participante por vez, até que sobrou 2, que foi o Han Min e o Jin Yang, um contra o outro. Eles tiveram que puxar uma corda pesada enrolada em um barril. O primeiro a chegar ao final e desenrolar toda a corda seria o vencedor do reality. O título foi para o Jin Yang, mas no início os fãs acreditavam que o Han Min tinha uma chance maior de vencer, pois ele era bem mais rápido puxando a corda. Em um piscar de olhos, um deles chegou ao fim da sua corda, anunciando a sua vitória, que foi o Jin Yang. Mas os relatórios investigativos do reality afirmaram que o Jin Yang não é o vencedor, pois houve várias rodadas e edições. De acordo com a Coreia Bu, dois meios de comunicação investigaram a possível manipulação que ocorreu durante a final da competição, que deu essa vitória ao Jin Yang. Um desses portais relatou que os fãs notaram, durante a partida, que a corda do Han Min parecia mais presa ou mais difícil de puxar do que a do Jin Yang. O outro portal foi ainda mais longe para investigar essa rodada final e reuniu comentários do elenco e da equipe, que permanecem anônimos. Eles afirmam que o Han Min estava na liderança quando o desafio começou, mas o Jin Yang parou a rodada. Ele teria dito à equipe do reality que havia problemas técnicos com o seu equipamento. Abre aspas. A equipe de produção verificou o equipamento do jogo e confirmou que não havia nada de errado, fecha aspas, explicou o relatório. O Han Min também comentou que o equipamento parecia fazer barulhos no início da prova. A equipe de produção então lubrificou os dois equipamentos para garantir. Como o desafio foi interrompido, a primeira parte terminou sem um vencedor. O que o relatório diz sobre a segunda parte do desafio vai surpreender ainda mais. Na segunda rodada, terminou com o Han Min como vencedor do programa. Mas em uma reviravolta, a equipe alegou que teve que fazer uma revanche devido a problemas de áudio. Uma fonte contou que os membros da equipe tentaram convencer o Han Min a fazer uma revanche no reality. Eles encurtaram a corda para compensar o problema. O Han Min supostamente comentou que ele estava muito cansado após as duas primeiras rodadas, mas acabou concordando. No final das contas, a revanche resultou na vitória do Jin Yang. Depois dessa polêmica toda, a Netflix emitiu um comunicado que dizia o seguinte, abre aspas. Confirmamos com a equipe de produção da NBC que não houve problemas técnicos com nenhum dos equipamentos do desafio. Também gostaríamos de confirmar que Jin Yang Min não solicitou uma revanche. Fecha aspas. A NBC também comentou os rumores e afirmou que o desafio final não foi feito em três rodadas, como disseram. Eles também relataram que a equipe de produção está discutindo uma possível ação legal contra os rumores do reality. Desde o início da polêmica, o vencedor oficial do reality, que é o Jin Yang, foi bombardeado com comentários de ódio no seu Instagram. O Ramin não gostou muito da declaração da Netflix, falando que ele não teria solicitado essa revanche. E nem da NBC falando que afinal tinha acontecido em três etapas. Mas até então está nessa que o Ramin fala que aconteceu. O Jin Yang, que é o vencedor, não falou muito, prefere ficar mais na dele. E a NBC e a Netflix continuam nessa alegação deles de que não aconteceu nada disso. O caso todo ainda está sob investigação. Eu sinceramente acredito que não vai dar em nada, vai ficar assim mesmo. Eu sinceramente também não acho que o Ramin ia inventar essa história toda. Na verdade, ele só decidiu falar sobre isso. Porque logo após o fim do reality, ele também foi bombardeado no Instagram com as pessoas criticando o esporte dele. Que é o ciclismo, falando super mal dele. Então foi por isso que ele acabou falando sobre tudo isso que aconteceu. Quem assistiu o reality sabe que até então ali nas cenas finais do reality, aparentemente quem estava com tudo para ganhar era o Ramin. Já que ele estava com uma diferença bem grande na frente do Jin Yang. Mas de repente teve um corte de cena ali e os dois estavam com o mesmo nível de corda puxada. Foi bem estranho sim. Então foi toda essa polêmica aí que gerou. Eu sinceramente tinha expectativas para uma segunda até terceira várias temporadas do reality. Porque até então, na minha opinião, a proposta do reality é bem interessante. E também foi bem legal conhecer esses participantes. O lado do esporte na Coreia, né. Mas infelizmente minhas expectativas ficaram lá embaixo. E eu não estou mais com muito interesse pelo reality, não. Me conta aqui nos comentários se você acompanhou todas essas polêmicas. O que você achou ou não você está sabendo agora. Conforme que eu te contei aí no vídeo, o que você acha dessa situação toda. Me conta tudo aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Ramiro. Me segue no Insta. Lá eu sempre posto que eu estou assistindo em tempo real. Notícias. Interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!